E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um money glitch para duplicar carro e ainda criar carro com placa zerada? Bora lá então pessoal, para fazer esse glitch você vai precisar da ajuda de um amigo, vocês dois precisam ter o mesmo complexo E para iniciar, seu amigo vai dentro do Avenger dele que está lá no complexo dele, eu vou mostrar para vocês aonde ele fica Estou aqui no Avenger do meu amigo, ele vai ficar nessa área aqui, aí eu vou me registrar como presidente de motoclube e também pode ser como chefe E aí eu vou enviar um convite para o meu amigo entrar no meu motoclube ou na minha associação Eu vou mostrar para vocês aqui essa parte, depois eu vou lá para o meu complexo para iniciar o glitch Meu amigo se registrou aqui como chefe, como presidente de motoclube e vai me mandar um convite Eu vou no celular, essa é a parte que ele vai fazer já já, mas eu vou mostrar para vocês Ele vai no celular, abrir o convite, na sequência ele vai contar 1, 2, 3 já, no já ele vai aceitar o convite e eu vou dissolver o motoclube ao mesmo tempo Essa parte aqui é ao mesmo tempo, perfeito pessoal? Depois ele vai para a parte de trás, ali naquela porta do fundo, aonde aparece a mensagem sair do Avenger Aí lá ele vai colocar a mão na altura da orelha, vai contar 1, 2, 3 já, no já ele vai descer a mão até o controle e apertar X E eu ao mesmo tempo vou me registrar novamente como presidente de motoclube e vou dissolver Então eu vou mostrar essa parte para vocês aqui do meu amigo A segunda parte ele vai vir aqui Vai ficar nessa posição E aí eu vou estar na minha tela para me registrar como presidente do motoclube É nesse ponto que meu amigo vai colocar a mão na altura da orelha e vai contar 1, 2, 3 já No já ele vai descer a mão até o controle e apertar X Por que ele precisa fazer isso? Porque ele precisa apertar o X um pouquinho depois de mim Por esse motivo que ele fala já com a mão na altura da orelha Quando ele fala já eu vou me registrar como presidente de motoclube e dissolver o motoclube Agora eu vou lá para o meu complexo e vou iniciar o glitch passo a passo Meu amigo já está lá dentro do Avenger dele Na parte de trás Estou como presidente de motoclube Vou enviar o convite para ele Entrar no meu motoclube Vou em cima de dissolver o motoclube e fico nessa mensagem aqui Aí vamos contar 1, 2, 3, já No já eu confirmo e ele aceita o convite Nada pode acontecer, nenhuma mensagem pode aparecer Agora eu vou novamente para me registrar como presidente motoclube Fico nessa tela e meu amigo está lá no fundo Colocou a mão na orelha e contou 1, 2, 3, já Eu me registrei e dissolvi O meu amigo no já desceu a mão até o controle e apertou o X Vai dar uma bugada Aí ele vai aparecer aqui dentro do meu complexo Olha que legal pessoal Ele precisa colocar a mão na orelha E descer até o controle e apertar o X naturalmente Para ter um tempo de delay Esse tempo de delay é o tempo que vai fazer o glitch funcionar Vai fazer com que eu aperte um pouquinho antes dele Agora eu vou na bolinha azul aqui e vou fazer apenas a modificação de lugar de um veículo Vou trocar Reparem que só muda no menu Não mudou aqui na tela Agora eu vou lá no carro que eu vou duplicar Entro no carro Meu amigo entra no passageiro Assim que ele entrar Eu saio do carro Ele sai do carro também E agora vai para o motorista Nesse momento ele consegue movimentar o veículo Ele vai levar esse carro lá para baixo Lá na escada Para poder travar as duas portas desse veículo Pessoal já peço para vocês darem like no vídeo Compartilharem com os amigos nas redes sociais Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí E ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos E não perder nenhum ok Lembrando que as camisetas oficiais HuntersClan já estão disponíveis no site www.huntersClan.com.br Enquanto meu amigo coloca o carro ali na escada Eu vou lá fora Vou chamar um veículo de qualquer garagem Vou ligar para o mecânico Eu vou precisar vender esse veículo Mas antes de vender esse veículo Eu vou levar ele dentro do meu com Para liberar espaço dentro do meu com Se o seu com já estiver vazio Basta você vender qualquer veículo seu agora E voltar para o complexo Como meu com não está vazio Eu vou chamar o carro Vou levar ele até o com Depois que ele entrar no com Levo ele até a Los Santos E vendo o veículo Com isso o com vai ficar vazio E o último carro que eu utilizei Foi vendido Então você precisa vender o último carro Que você utilizou Para dar o bug da placa zerada E vai precisar do com vazio Para conseguir salvar o carro com a placa zerada Ele já chegou aqui Vou levar ele até o com Vou substituir o veículo Agora ele é o carro do com Levo até a Los Santos E vendo Depois de vender o carro Eu vou voltar para o complexo A pé Entro no complexo Vou até a bolinha amarela Vou apertar triângulo Para ver se estou spawnando dentro do carro Meu amigo fica lá dentro Agora ele sai do carro Estou mostrando a placa para vocês Eu assumi o volante Saio do carro Vocês viram que é uma placa numerada Venho na bolinha amarela E vou apertar ao mesmo tempo Triângulo e X O carro vai duplicar lá fora Já com a placa zerada Olha que legal Demais Like no vídeo O like de vocês É muito importante para a divulgação do canal Para salvar Eu vou entrar com ele dentro do com Como o com está vazio Ele vai ficar invisível Entro no com Rapidamente Logo que eu aparecer E o carro estiver invisível Eu vou no botão options E clico para ir No criador Você pode trocar de sessão Ou pode pedir para o seu amigo Te mandar um convite de jogo coletivo E aí você retorna Para a mesma sessão Que você estava antes Estou voltando para a mesma sessão Meu local de restauração É dentro do meu complexo E olha que legal pessoal Meu amigo continua Dentro do meu complexo O glitch já deu certo Já dupliquei E consegui fazer um carro Com placa zerada Para futuras duplicações Agora basta eu sair lá fora do complexo Depois vou no menu interativo Vou em cima De centro de operações móvel E vou solicitar O veículo pessoal Do centro de operações móvel E vai vir já O carro duplicado Com placa zerada Demais hein pessoal Glitch fácil fácil Funcionando Tá aí pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do glitch Do vídeo Muito obrigado Por terem assistido Like no vídeo Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal E até mais Tchau 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 Tchau